E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos com mais um vídeo aqui pro canal O vídeo de hoje aqui vai ser Andar daqui de cavalo aqui, ó Esperar os outros As outras pessoas Pra lhe dar uma caminhada Tá gravando tudo aí pra vocês, acompanha aí Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal E é isso Tchau Tchau E é que eu fui criado, resolvi contar pra ela o corpo do meu passado. Sou raqueiro do sertão, acabou que apaixonado lá se lá no pé da serra. Me criei no meio do gato, tomando panica, cimbala mesmo, matando a cedo. Virando leite, o raqueiro, com cusculho e milho, e montando em cavalo brabo, rolando em cima da cedo. Bota assim, aí no cavalo não fez nada. Mas eu não sei se meu pai vem não, mas ela disse que vem, de certeza. Tá chegando já. O que é isso? Música Bora Música Música Vamos do rapa igual a nós Música 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 Olha o rapa Olha Música Como é que dá brilho? 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 Como é que dá brilho?